Música Hoje no programa Gente Nossa vamos iniciar com um novo segmento, vamos apresentar palácios e solares dos Açores. Vamos iniciar hoje com a Ilha Terceira. Vamos conhecer a primeira parte do Palácio dos Capitães. Música Durante 66 anos as Ilhas dos Açores foram governadas daqui, deste palácio, situado no coração da cidade de Angra. O edifício foi o primeiro colégio dos jesuítas nos Açores, depois, sempre comissado pela igreja, foi a sede da Capitania-Geral. Os capitães-generais eram autênticos vice-reis com poderes civis, militares e judiciais. Este palácio era o símbolo desse poder coais absoluto. O palácio recebeu dois reis e quatro presidentes na República. Mais tarde, até os nossos dias, foi sede do governo civil de Angra. Após ser destruído pelo terremoto de 1980, passou para a posse da região, que o reconstruiu, e nele instalou a vice-presidência do governo regional. Nós vamos fazer um regresso ao século XVI, quando tudo começou aqui, neste sítio. Para isso, vamos recorrer ao saber e experiência do doutor José Guilherme Reis Leite, investigador histórico, que inclusivamente tem já um livro escrito sobre a história deste Palácio dos Capitais-Gerales. Doutor, isto no início, quando os jesuítas obtiveram autorização do rei D. Sebastião para aqui instalar o primeiro colégio dos jesuítas nos Açores, não tinha nem de perto nem de longe a dimensão que tem hoje. Como é que era o edifício nessa altura? Não havia edifício nenhum. Era uma zona livre, com uns casebres aqui junto da rua, hoje, da Esperança. Foi comprado pelos jesuítas. Os jesuítas vieram para os Açores, realmente amando o D. Sebastião, para instalarem um colégio oficial, que é o único, verdadeiramente, oficial, pago pela coroa, por isso a Igreja tem as armas de Portugal e a Cruz de Cristo, que eram os administradores espirituais da região. O edifício foi desenhado por um arquiteto tinoco, da família dos arquitetos moros do reino, que também era jesuíta, e foi construído ao longo dos últimos anos do século XVI e a primeira metade do século XVII. Um edifício deste tamanho, e com esta complexidade, levava muito tempo, muito tempo a construir e gastava muito dinheiro. Um edifício caríssimo, uns milhões de reais. Portanto, já tinha esta fachada, já tinha este aspecto ou não? Não, não tinha. Isto era um edifício, não era um convento, mas era um edifício religioso, da forma que não tinha este aspecto de casa civil. Havia um muro alto ali à frente, este pátio era um pátio interior, o que é hoje o pátio do Palácio, e só nos finais do século XVIII, o filho de Dom Antão, de Dom Lourenço II de Almada, é que tomou este aspecto de uma casa civil, com varandas, e aberto para um pátio, que era um pátio de recepção, por um lado, e onde os angrenses, ou os terceirenses, faziam as suas manifestações de alegria ou de protesto, conforme as circunstâncias. Doutor, em 1980, o Palácio fica seriamente destruído. Sim, muito destruído. Muito destruído mesmo. E depois faz-se a reconstrução, segundo, tentando seguir a faça arquitetónica original. Felizmente existe um desenho, sem alçados, é pena, mas sem alçados, do que era o Colégio dos jesuítas, e o projeto do arquiteto, um arquiteto militar, que tinha vindo com o primeiro capitão-general, fazendo uma proposta de alteração para o transformar num palácio. Os arquitetos-rega-geral têm ideias um pouco megalómanas, e a Fazenda Real não tinha dinheiro para pagar, de forma que tiveram que reduzir esse projeto a uma coisa mais modesta e que aproveitava tudo o que se posesse do antigo edifício. Foi com base nesse desenho que os arquitetos da então Secretaria da Educação e Cultura fizeram um projeto para a recuperação de todo o edifício. Porque nessa altura, finalmente, foi entregue à região a parte que estava entregue aos militares. O capitão-general assumia os poderes, as jurisdições militares, civil e judicial. Quando acabou a capitão-general, o edifício foi dividido pelos três poderes que então nasceram com o liberalismo. O governo civil, o governo militar e os tribunais. Só a partir de 1980 é que foi possível tornar a integrar tudo isso no edifício. O edifício foi recuperado com base nos elementos que eram possíveis. Esta escadaria, por exemplo, não existia. No tempo de jesuítas não existia nenhuma entrada por aqui. A única entrada do colégio era ao lado da igreja, um pequeno alpente, como ainda hoje existe em Ponta Delgado. Era a única entrada para o colégio. E uma entrada para os carros, que está aqui ao lado. De forma que o resto de todo o edifício não tinha saídas, só tinha janelas. Depois, quando isso foi transformado em palácio, lá se fez aqui uma entrada, que nós não sabemos como era. Uma escada, mas não sabemos como era. Essa escada, no século XIX, com a divisão do edifício pelos vários poderes, foi dividida a meio para ter duas entradas. Uma para a parte militar e outra para a parte civil. E era uma entrada, digamos, em termos populares, bicho-duca. Não tinha nada a ver com o palácio. Depois, depois de 1980, fez-se esta entrada. Uma entrada nobre, pretende ser um pouco faustosa, mas discreta, uma vez que não se trata da recuperação de uma escadaria que já existisse. Não sabemos como era a escadaria, a entrada do palácio. Vamos subir ao primeiro piso. E então, no primeiro piso, vamos à zona de aparato e recepção. Quanto ao mobiliário que foi, enfim, quanto ao recheio que aqui foi, conseguiu-se encontrar o recheio de época, o mobiliário de época? Muito pouca coisa, porque o que acontecia é que as misérias orçamentais não são de agora, são de existir. E os capitães-generais, principalmente os que eram da Alta Nobreza, como os Almadas, quando vinham para estes lugares, traziam o seu aparato de grande casa. Isso fazia parte do seu estatuto. De forma que traziam cavalos, criados, carruagens, mobilias, pratas, que depois levavam tudo quando se iam embora. E penso que eles pagavam também para exercer o cargo, ou não? Não pagavam para exercer o cargo. Eles gastavam do seu dinheiro particular para agradecerem a figura do rei, para maior glória do rei e de Portugal. Na esperança, que se concretizava sempre, porque depois, quando deixavam o serviço, poderiam pagas pelos seus serviços. E eram regiamente compensados, digamos assim, com cargos, ou com terras, já fosse como que fosse. É um sistema que fazia parte da mecânica da época. Vemos aqui este armário. Este armário é muito interessante, se bem que não fizesse parte do mobiliário que existia no Palácio, porque está a devenir 766, que é precisamente o ano em que a capitania-geral foi comprado posteriormente, um antiguário, para decoração do Palácio. Porque só a partir de 1980, ainda, por exemplo, durante o governo civil, quando se recebia um chefe de Estado, ou quando se recebeu o rei, o Dom Carlos, o Palácio era decorado com coisas de nos fizeram os angreenses, que mandavam para aqui mobilias, pratas, louças, para dar um aparato ao Palácio. Mas depois, no dia seguinte, o rei ia-se embora, cada um levava as suas coisas e ficava outra vez com móveis de pinho pintado e coisas assim do género. Só a partir de 1980, a região investiu para dar dignidade a um Palácio que se transformou na residência oficial do Presidente do Governo Regional, que é o que isto é hoje em dia. Não é verdadeiramente um Palácio, não, nós não temos reino. Este conjunto de salas, que formam, digamos, a zona de aparato do Palácio, já existia no tempo dos jesuítas. Era uma zona de lazer dos padres da companhia, onde estudavam, jogavam a bilar, enfim, tinham o seu descanso e tinha ligação, como veremos, ao jardim. Estes segmentos com o Emanuel Carreiro têm uma cortesia de RTP Açores. Vamos para a semana apresentar a segunda parte deste Palácio dos Capitães. Agora mais bons conselhos e depois continuaremos com o programa de Genta Nossa. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton, têm chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na praça aos fins de semana. Esperamos para a sua visita aqui no Alves Mites. Obrigada. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. Novo Horizonte e António Botelho são proativos com a sua saúde. Praticante de medicina nutropática, utiliza remédios naturais, tratamentos não invasivos e ajuda o seu corpo a restaurar-se. Quando trata da sua saúde, naturalmente vai ter uma vida mais produtiva e feliz. Visite Novo Horizonte. Consulte o Nutropatio. António Botelho. 999 Blu Street West. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos você ser o juiz. Liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga. Ou visite theoliverasystems.com Se é isto que está acontecendo consigo, eu tenho a solução. A ti, Oliveira